O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. A pós-crítica do vereador Eduardo Sinchen na última sessão da Câmara de Vereadores, referente à qualidade do material usado para a confecção do uniforme escolar, a Secretária Municipal de Educação prestou esclarecimentos sobre a situação e rebateu as críticas do vereador. A gente adquiriu através de um processo licitatório com uma empresa e nós já entramos enquanto nós ficamos sabendo, eu fiquei sabendo, através, houve uma comunicação para nós, recebi uma reclamação e eu pedi que entrasse em contato conosco ou com a direção da escola, devolvesse o tênis para a gente poder fazer a troca automática. Já entramos e prevê no contrato que diante de qualquer problema o tênis seja trocado e como de fato será trocado. Até o momento nós tivemos uma única reclamação, um único par de tênis, já entramos em contato com todas as escolas, todas as EMEIs e não houve nenhuma outra reclamação. Então fica o nosso pedido, se por acaso houver algum outro problema que entre em contato conosco ou com as EMEIs. E eu gostaria de deixar bem claro, quanto a mim e também quanto a Patrícia, a nossa responsabilidade enquanto gestor público. Nós temos responsabilidade, nós estamos lidando com recursos públicos e a gente tem muito cuidado com isso. Jamais pode acontecer, como em qualquer situação, de a gente adquirir um tênis ou um outro produto e ter um problema. Então acho que não podemos classificar um fato único como a mercadoria ser de péssima qualidade. As EMEIs, elas receberam as meias consolado, os bebês e as turmas de um ano. E depois os demais receberam os tênis. São quatro EMEIs e quatro EMEIs, que são as escolas de ensino fundamental. Todos eles receberam, claro, que nós tínhamos ainda uma quantidade do ano passado, que foi adquirido. E este ano nós adquirimos para os que estavam faltando. Até uma questão de economia para a gente, do material. Se nós tínhamos, não tinha necessidade. De todas essas escolas, então somente um caso foi até o momento. Até o momento. Inclusive a diretora já entrou em contato com o pai e pediu que ele levasse o tênis até a escola. Estamos aguardando. E eu entrei em contato agora com a fábrica e ele pediu o endereço que irá repor imediatamente. A secretária de Educação, Débora Toledo, também entrou em contato pelo telefone, diretamente com o fornecedor dos uniformes da rede escolar municipal. O que acontece é que esse tênis é feito de uma forma ainda artesanal e ensacada. Então pode acontecer de um funcionário ali na manufatura esquecer de passar cola, alguma coisa, sabe? Mas é assim, é raro acontecer isso. Mas infelizmente aconteceu, né?